Fala galera de novo aqui o Daniel é cara eu observei aqui no meu sistema operacional que eu tô com pouco espaço no disco local se eu tenho uma HD de 120 e meus jovens eu apurando os arquivos observei que o Windows volt Windows antigo né ele tinha 20 gigas olha só tá carregando aqui e ele tinha 20 gigas de espaço e se carrega 20 gigas no sistema e cara por menos 20 gigas daria aquela aliviada bacaninha tá mas quando você vai tentar deletar o arquivo tu por exemplo tenta deletar permanentemente ele fala que eu não tenho permissão para deletar o sistema então galera aí a gente vai clicar com o botão direito onde se colocar o C em propriedades e vai ter uma aba chamada limpeza de disco clica nessa opção ok vai abrir uma telinha essa telinha aí e vai ter várias coisas que você pode fazer a limpeza ok vou esperar carregar então tá aqui então quais são os itens que a gente pode limpar temos aqui ó o Windows defender antivírus arquivos de log o que arquivos temporários arquivos de memória e o mais importante que é esse instalação anterior do Windows esta é a opção para liberar o Windows.out ok então só nessa brincadeira dos itens que a gente selecionou deu 15.8 gigas ok então é só limpar esse rodar a limpeza e vai liberar um bom espaço em nosso sistema entendeu a gente vai rodar aqui rodando o sistema carregando 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 então como vocês observaram já liberou espaço já tá com 54,7 por cento gigas livres e se você gostou desse desse vídeo compartilha se inscreve no canal e dá seu like E aí